Aí pessoal, deve estar mais ou menos uns 35 graus, tá muito quente, os caras estão ali ó, estão ali fazendo um treininho, né? Eles vão suar bastante porque tá muito calor, tô tomando uma aguinha geladinha aqui, mas os caras estão ali ralando ó, tá? Então a gente tá aqui na direção do filme Sol Negro e já tá decorando as falas, eles já vieram preparados, agora só um pequeno treino ali pra rodar a cena, valeu? Até mais!